Imagina se a posição dos pássaros nos fios da rede elétrica virassem uma partitura. Não imaginou? Mas então fica tranquilo que a gente mostra pra vocês agora. Essa foi a última invenção do Java Zanelli da AD Studio. Solta aí! Essa é uma história que começou como uma brincadeira, né? Já tá virando um projeto, que eu tô chamando de pássaro nos fios, né? Birds on the wires. Um dia eu acordei de manhã e peguei o jornal, achei uma foto de pássaros pousados nos fios, né? Eu achei interessante a foto em particular, uma foto de uma cena que todo mundo já viu, né? Passarinhos pousados nos fios, mas especialmente essa foto é legal e chama atenção porque são exatamente cinco fios, que são o número de fios de uma pauta, né? Então eu pensei, pô, eu podia tentar ver que tipo de música que sai disso daqui se eu tentar tocar. Aí eu fui pro piano e eu toquei essa música. Eu vi que é uma melodia super doce, assim. Claro que eu dei a minha interpretação do tempo, não tem a divisão de compassos, né? Dei a minha interpretação do ritmo das notas, né? Da duração das notas. Mas os acordes e as notas são exatamente o que tá aí. Daí eu dei um Google e achei o fotógrafo na internet, que é o Paulo Pinto, um fotógrafo do Estadão de Fotojornalismo. E mandei pra ele a música. Ele ficou super emocionado, ficou super feliz e me mandou a foto original de volta, que tinha mais passarinhos, porque a foto tinha sido cropada. Então eu ganhei mais umas quatro notas pra um lado e mais umas quatro notas pro outro. Aí eu voltei lá pro computador e refiz a música toda mais uma madrugada e ficou melhor ainda. Daí eu falei, pô, eu vou tentar fazer um vídeo quase como um making of, mostrar como é que foi o meu raciocínio nessa leitura. Então eu fiz um vídeo meio motion design, onde eu ia substituindo os passarinhos pelas notas pra ficar bem didático, né? Pra as pessoas verem que realmente aquela foto continha aquela música. E eu postei o vídeo na internet e no dia seguinte já foi uma explosão de views, assim. O vídeo correu o mundo. Só no Vimeo, hoje, faz 19 dias que eu postei o vídeo, já tem mais de 700 mil views. No Gizmodo, que é um blog gigantesco de tecnologia, também tem 700 mil views. Tem milhões de views no mundo inteiro. Tem uma originalidade da iniciativa, digamos assim. Apesar de ser uma coisa que todo mundo vê e todo mundo imagina. Ah, passarinho no fio, parece uma partitura. O fato de eu ter feito, né? Deixa as pessoas emocionadas, assim. De estarem vendo a natureza. Como é o som da natureza, né? Teoricamente, né? Porque eu acho que a mágica tá exatamente em você acreditar e entender que aquela música saiu dessa foto. Várias pessoas, principalmente americanas, que é mais cético. Eles já falam, ah, photoshopped. Shopped, eles falam, né? Mas foi photoshopado, impossível. Aí eu entro lá, comento de volta. Não, tá aqui, link do Estadão. A foto, eu não mexi na foto, né? Não mexi em nenhum passarinho. Porque daí, essa eu acho que é a mágica que tem na coisa, né? As notas são essas, né? Eu tô interpretando o tempo e a duração delas, mas eu não tô mudando a posição dos passarinhos. Eu fiz uma brincadeira até no vídeo que eu coloquei que o arranjo e a orquestração foi minha, mas a música era dos pássaros, né? E as pessoas acham isso muito legal, porque realmente eu não inventei essa música. Então tem uma brincadeira aí que emociona as pessoas. E as pessoas acham isso. 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 E as pessoas acham isso.